E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, estamos na cidade, na ilha de Cinnabar. Vamos fazer o que hoje? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos guardar um pokémon, porque nós vamos reviver um fóssil. Temos a nossa Raichu, nossa Primeape, nossa Charizard, nossa Vaporeon, nossa Dratinezinha e a Vioplum. Vamos guardar a Vioplum no momento. Opa, aqui está cheio. Vamos guardar aqui só para reviver o fóssil e a gente poder ver o nosso pokémonzinho. Aqui é um centro de pesquisa, o laboratório. A gente vai dar uma exploradinha aqui e vamos falar nessa última sala, se eu não me falo a memória, esse carinha aqui. Nós vamos largar aqui, largar o fóssil dome, que é o que nós temos. Beleza. É um cabuto. Usar a máquina de ressurreição vai levar algum tempo. Beleza. Vamos deixar ali o nosso cabuto e vamos para o ginásio, ele vai estar fechado, porta trancada. O que interessa para a gente nessa ilha, por enquanto, é esse aqui, Ilha de Sinabar, a Cidade do Desejo Ardente, que é pokémons de fogo ginásio. A primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos trocar a frente, vamos botar o Primeape na frente e depois o Vaporeon. Vamos nivelar todo mundo e depois pegar nível com o nosso Charizard. Vamos dar uma explorada. Opa, temos um Coffin. Diminuir um pontinho de volume, porque senão ele começa a ficar bem louco. Masterbola. Essa Masterbola aqui em cima é um perigo. Outra bola. Aí. Temos um Coffin. Mais um para a nossa Pokédex. Temos a Coffin, né? Bem pequenina. Um Growlite. Growlite não nos interessa agora, mas nós já temos. Inclusive, temos o Arcanine. Sua forma evoluída. Vamos gastar todos os ataques que a gente tem no Primeape, né? Antes de perdê-lo. Ó, a Dratini está nível 29, quero aprender. Prancada. Prancada é o Slam. Trocar o Encará, deixar o Slam. Bora. Ó, aqui tem partes que a gente cai, tem partes que a gente vai e volta. Então, a gente tem que cuidar dessa mansão. Não é tão simplesinha. Tem portas, tem suítes que a gente aciona uma coisa e abre em outro lugar. Hatchgate. Errei o Gopcourt. Beleza, agora não errei. Já se foi do Escovador. Aí, achamos alguém para tretar. Uma Arbok. Pokémon do tipo Venenoso. Agora vem uma Ekans. Vamos formar o Vaporeon. Tem um Surf. Já é, ou seja, a Hatchgate. Hatchgate vai para a Primeape, para a S. Para esse que está aí, ó. Golpecourt. Show de bola. Vamos, ó. Tem ali a... a estatuazinha do Cubone. Vamos acionar ali. Botão secreto. Acendeu os olhinhos. Vamos dar uma explorada. O caminho que nos interessa é nos outros andares. Aqui é mais para exploração. Vamos meter bronca aqui nos Pokémon fraquinhos. Aqui ainda está fechado. Ah, sim. Esse botão fechou aqui. Então, vamos subir as escadinhas. A Rata Kate. Está para ti, a Rata Kate. O nome dela é Kate. Ela é uma rata. É a Rata Kate. Ah, só não queria ficar essa. Envenenado. E agora eu vou caminhando, vou tomando dano. Aí, ainda deu tempo de pegar mais uma experiênciazinha. Boa, Dratina nível 30. Está evoluindo. Vamos saborear um pouquinho. Aí, temos uma Dragonair. Ela ainda está Loli. Ela ainda está pequenina. Ó, aqui o botãozinho está aceso. Então, vamos reparar. Aí, bora. Uma Charmanda. Eu não sei se eu consigo derrotar ela. Eu só quero pegar mais um nível com o Primeape, pelo menos. Aí. Ah, não peguei. Achei que o Primeape já pegaria um nívelzinho de cara. Acho que ele vai morrer. Vai desmaiar. Dois de vida. Aí, nível 45. Um nívelzinho. Conseguimos ganhar. Dois de vida do veneno. Um de vida. Já era para o Primeape. Agora, é o nosso Vaporeon que está na frente. Um diário. Falando do mil. Pokémon número 151. Estranho, né? Pokémon 150 é clone do 151. Opa, temos uma Grimer. Quer dizer, não temos uma Grimer. Agora, teremos uma Grimer. Olha aí, rapaz. Grimer adicionada na nossa Pokédex. Vamos lá de Coffin. Raio Aurora. Não sei se faz muito tempo. Ah, Mardito. Se alto, se destruiu. Se é assim mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui. Aqui, caminho trancado. Vamos gastar o surfar. Já perdi um pouquinho de vida. Aí. Pokébolinha. Na mão. Cálcio. Cálcio, zinco, esses bagulhos. Tudo aí para aumentar os pontos do Pokémon. Vamos dar até uma olhadinha na bolsa para mostrar para vocês. Mas vamos na manha desde cima. Cálcio. Cálcio, tiriri, tiriri. Mais HP para aumentar a vida do boneco. Vamos usar... Será que alguém que consegue... Será que o Charizard ainda usa? Aí... O Cálcio. O Cálcio aumenta o especial ataque. Será que é possível usar no Charizard ainda? Vamos usar mais um no Charizard. Ferro. Não tem nenhum efeito. O ferro aumenta a defesa. Então, nele não adiantou. No Raixo funcionou. Aí. Carburante. Aumenta a velocidade. Será que eu consigo aumentar a velocidade do Charizard? Ainda não. Do Vaporel. Beleza. Aumentamos o status de velocidade do Vaporel. O Zinco. O Zinco é o aumento do especial defesa. O primeiro eu vou acelerar tudo que eu puder. O Charizard eu acho que já está no máximo que eu poderia fazer com itens. Vamos usar o Dragonair. Aí. Vamos deixar o Dragonair voando. Ao menos dar o ataque. O ataque eu vou deixar no Primeape. O ataque eu vou deixar no Vaporel. O ataque eu vou botar no Dragonair também. Olha aí. Que bonitinho. Foi. Prepara tudo. Unha rápida. Essa aqui é o que é para usar. Ele geralmente ser o primeiro a atacar. Geralmente. Não é sempre que funciona. Descongela. Descongela. A pérola. E a pedra d'água. Beleza. Não temos mais nenhum itemzinho bacana. Aumenta o poder do Dark. Só que tem a Dark Dark e o Vaporel. Mas não tem. Tem muito o que fazer aqui. Pedra queima. Para queima. Para queima. Para a estelar. Para a defesa. Tá. Tá. Beleza. Já damos uma distribuída. Ah. Eu queria que viesse uma Muck de uma vez. Uma Wizen. Daí ia ser bacana. Aqui está acionado o bagulhete. Não consigo passar. Então vamos descer aqui. Vamos acionar o botãozinho. Vamos liberar aquele acesso. Acredito eu. Nossa. O cofrezinho me tirou muita vida. Beleza. Está desmarcado o zóio do bicho. Agora para a gente conseguir passar. Um Wizen. Bem o que eu queria. Sim. Vai aí Raichu. Anda Trovão. Ah. Venenou a Mardita. Outra bola. Aí. Temos um Wizen. Que apuramos o Coffin. E o Wizen. Muito bem. A Muck. Vou negar que eu queria também. Se tivesse. Se tivesse a opção. Mas a Muck. Se eu não me engano. É muito difícil de aparecer. Ó. O Charizard na área de novo. O Charizard já não está tão nitrado. Vamos dizer assim. Nível 48. Ele está no nível dos demais. Então ele não está tão forte. Temos que mudar essa situação. Ele por muito tempo ficou muito roubado. Aí. O problema é que aqui. Os bonequinhos dão muito pouca experiência. Mas vamos pegando. O Charizard já está quase no nível 49. Esses Coffinzinhos não são de nada para ele. Beleza. Chega aí. Lançar chamas no Magnamite. Nossa. O Magnamite foi muito pequenininho. O Magneton também. Continua pequenininho. O Magneton. Eu acho que é a última forma dele. Acho que não tem nesse jogo. Aí. Beleza. Agora vamos caminhar um pouquinho devagarinho. Só para não ter perigo de eu cair. que é ali onde me interessa depois. Eu só vou andar nesse outro lugar aqui. Para vocês terem um conhecimento da geografia da mansão Pokémon Sombria. Monstruosa. Beleza. Vamos pegar esse item. E vamos cair. Agora é cair que interessa. É lá naquele buraquinho. Só que se eu não me engano. É no buraquinho menor. Vamos cair aqui. Não deixou, né? Vamos a voar. Derrotando os Growlite. Olha o Dragonair. Dragonair. Não é mais Dratini. Dragonair nível 32. Vamos ver se eu estou no lugar certo ou se eu estou no lugar errado. Eu acho que eu estou no lugar errado. Vamos detonar esses loucos aqui de novo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Ah, não. Espera aí. Deixa eu ter mais um louquinho para enfrentar. Nine Tails. Que Nine Tails bacana, né? Muito show. Cara, eu vou parar de tomar dano com... Com o meu Pikachu. Onde é que eu vou aqui? Tem algum... Esquemilho para tirar. Aqui cura tudo. O Raichu está tomando dano de graça. Também as super poções. Aí. Vamos dar. Tá, deixa eu só ver onde é que eu estou. Eu achei que estava fazendo coisa certa e estava fazendo coisa errada. Então, se eu quero apertar. Então, se eu quero apertar. Então, se eu quero apertar. O Raichu está tomando dano de graça. O Raichu está tomando dano de graça. Ah, o Raichu está tomando dano de graça. Deve ser o Prime Meio também já ganhei uma serventia. Vamos ver se está certo esse caminho. Aí, agora sim. Era o maior mesmo. Eu que estava rateando. Ah, o Weezing. Eu rateei. De novo. O Weezing não é... adversário para o Prime Ape. O Prime Ape tem muita dificuldade contra o tipo venenoso. Pode ver que o próprio Koffing, nível 28, não consegue dar um hit kill. Aí. Ali é uma saída. Mas não é ali ainda que a gente quer. O Growlite é fraquinho, né? Aqui. Essa parte que interessa para a gente. Lá em cima nós temos a chave secreta. E temos o Giga Drem. A drenagem... Ah, pô, ele está aqui bonitinho. A drenagem máxima dos pokémons de planta, né? Vamos usar esse... Botãozinho para liberar acesso ali naquela primeira porta. Beleza. Rata Kate. Aí, repara tudo. Bora. Mais uma Rata Kate. Nível bom a Rata Kate. Aqui já tem um cientistinho ali, ó. Só vem, rapaz. Só vem. Vem tranquilo. Magnamite. Magnamite. Madano. E Electrode. A gente tem que ganhar dela antes que ele se exploda. Esse botão aqui eu não aciono ainda. Esse foi. Não repare os latidos, tá, pessoal? Só. O Francisco. Ele gosta de se manifestar justo quando a gente está fazendo as nossas coisas. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, vai ver, não. Deu. Deu. Deu, 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 deu. Beleza, demos uma atacada nos cachorros. A gente poderia terminar aqui nossa mansãozinha. Dragoneiro número 34, viu, XP share. Ele ajuda muito. A gente não fica naquele troca-troca. Aquela lenga-lenga de Pokémon. Acabou meu quebratele. Tem que trocar aquele encarar que não faz nada. Opa, aqui, ó. É, eu até fiquei sem ataque nenhum. É tipo lutador. Vamos usar o Vaporeon. Beleza, o Vaporeon. E agora aqui, ó. Chave secreta. Essa aqui que interessa pra gente poder abrir o ginásio de Cinnabar. Vamos usar o surfar. E vamos catar aqui, ó. Esse aqui era o raio solar. Se não me engano. E já é. Vamos voltando agora. Eita, pô. Fiquei preso. Vamos voltar e vamos pegar nosso fossil. Aqui não é, vamos dizer assim, o melhor lugar pra pegar a experiência. Porque os Pokémons dão muito pouca XP aqui, né? O ideal é pegar... O Dito. Ah, maldito. O ideal é pegar uma rota que tem bastante treinador e usar o Versus Seeker. Daí sim. Aí vocês conseguem lutar mais de uma vez com o mesmo. Ganham, além de muito mais experiência. Ganham muito mais dinheiro. Ah, tem que se formar esse botãozinho. Esse cara não deixa sair. Eu podia usar o cavar, eu podia usar a cordinha lá pra fugir. Mas eu vou usar a saída normal. E nem sempre a gente tem esse recurso, né? Mais um Dito. Mais um maldito. Agora a gente vê aqui e vaza. Legal que a gente vai sair, ó. Repare. Pela entrada. Viu? O bagulho é tão sinistro. Que a gente entra pela entrada e sai pela entrada. Mas pro lugar diferente. Vamos guardar o Coffin. A Coffin, no caso. Pra gente poder pegar o nosso cabuto. Beleza. Pegamos. Pegaremos o nosso fácil. Ah, vocês sabem o cabuto que eu me pensei. Não apelido cabuto? Não. Vamos olhar agora como é que tá o cabuto. Pegamos um cabuto. Olha ali. É bem pequeno. Parece uma bolotinha com um zóio. Depois que evolui ela fica mais legal. Ela fica com pinças e tudo mais. Mas eu não pretendo lidar com essa parte agora. Talvez mais perto da liga ou depois da liga. Só pra gente ter uma Pokédex bem recheada e conferir as versões que foram feitas. Vamos guardar o cabuto. Vamos retirar. Cadê vai o plano? Aqui é a nossa Pokémon Cuts. Beleza. Vamos ir para o ginásio de Cinnabar. Aqui a gente tem duas opções. A gente enfrenta todo mundo ou responde as perguntinhas. Quiz. Comece a acertar. Se a porta abre, vai para a próxima sala. Se errar, sou obrigado a enfrentar o treinador. Se eu acertar, posso passar direto. Mas eu enfrento todo mundo. É melhor. Quer terpia evoluir para o Metapoint? Sim, ele evolui. Pode passar. Mas eu vou enfrentar o cara igual. Olha essa. Tô aqui pra ganhar XP. Full Picks. Nine Tails. A Nine Tails ficou muito legal. Aí, ginásio de Pokémon de fogo. Ainda teve sua primeira vítima. Muito bom. Tem dois treinadores indo por cima. Se eu quiser se enfrentar. Há nove insígnios de Pokémon certificados. Não, são oito. Não sei se está certo. Mas eu vou enfrentá-lo. Esse foi o Full Picks. Segurei a segunda Full Picks. Nine Tails. Jogassei tudo no meu golpe corte. Mas não importa. Estamos aqui para pegar XP. Não está durando ninguém, rapaz. Nas mãos do Prime Ape. Boa. Só vai. Vamos lá. Próxima pergunta. Poliwag, ele evolui três vezes. Na verdade, ele evoluiria três vezes. Porque ele vira PoliReal. E o PoliReal, ele pode virar o Politoad e o Polivrat. Então, eu não sei se ele evolui. Aqui eu vou considerar não, né? Porque não existia o Politoad nessa versão. Então, essa pergunta está desatualizada. O PoliReal, ele evolui sim, três vezes. Só que não linearmente, né? É uma obrigatória e a outra dividida em duas vezes. Ataques elétricos são efetivos contra tipo terra? Não. Contra tipo terra, o ideal é planta e água. E elétrico, ele é efetivo contra voador e água. Vamos lá. Rapidash. A Rapidash eu achei que ia ficar mais adultinha. Pelo tamanho que ela ganha. Beleza. Para mim, está dando conta geral. Próxima pergunta. Pokémons do mesmo tipo e nível não são idênticos? Não. O mesmo nível e tipo são idênticos? Ah, talvez ele queira dizer em aparência. Porque em status não são. Ah, tudo bem. Beleza. Vamos patrolando os gurizinhos. E mais uma pergunta. Vamos ver se essa eu acerto. Errei uma, viu? TM28 é o Tuma de Pedra? TM28 é o Tuma de Pedra? Sim. Ah, não era. Essa eu não sabia. Ele é o HM20. Beleza. Nossa, vou chegar só com o Primeape no Blame. Muito massa. Ah, e esse é o Blame, ó. Eles são os pokémons do tipo fogo. Começou com o Growlite. Não precisava, né? Dar essa para a gente. Ah, acabou. Acabou. Aí, Primeape nível 47. Rapidash. Vamos tirar uma vidinha da Rapidash? Aí. Vaporium. Arcanine também é outro. Foi muito legal, né? Aquele que foi pro saco. Num golpe só. A gente ainda tá muito roubado. Aqui tem perguntas, né? Ah. Beleza. Cidade de Cinnabar foi zerada por nossa conta. Ah, olha aqui, ó. É a... Quem é isso aqui? Não é o nosso rival. É um outro... É o Bill isso. Ele vai me levar pras ilhas, a ilha 1. Depois da liga tem a Seven Island. A gente, por enquanto, tem a Three Island. Nós temos que fazer algumas missões nas ilhas e tudo mais. Essa parte é bem legalzinha. É um extra, se comparado à primeira versão. Aqui tá com... A gente tem que achar o Rubi, a Safira. Aqui os problemas que tá tendo nessa máquina. A gente tem que ajudar a solucionar. Então, nós temos aqui, ó. Pegamos uma Teorito. Three Ticket. O Three Ticket é pra gente ir às ilhas 1, 2 e 3. O mapa das ilhas. E aqui a gente vai fazer umas missõezinhas que na primeira versão não tinha do jogo. Mas aqui é bem legal. A gente acha mais alguns pokémons diferentes. Enfrenta uma galerinha antes de ir pro último ginásio. Se vocês repararam, nós... Vamos pegar aqui, ó. Estamos com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete insininhas. Falta só a do ginásio de terra. Então, nós estamos bem encaminhados no jogo. Agora, vamos fazer algumas missões secundárias. Mas foi isso que vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam no Retrogames BR 3.0. Se inscrevam no Braseiro. Se inscrevam no Aula de História na Web 3.0. Quem puder dar aquela força, eu agradeço demais. A série tá ficando bem bacaninha. Tá do jeito que eu gosto. Já falei demais. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho